Uma história macabra e ainda cheia de mistérios. Assim, se costura mais uma saga de crimes cometidos por um homem de 51 anos. A Polícia Civil de Goiás começou a investigar o suspeito, depois de receber uma denúncia anônima, dizendo que o homem seria o responsável por pelo menos três assassinatos. No dia 16 de dezembro e no dia 23 de dezembro, foram encontrados dois corpos na região norte, na qual estavam em estado avançado de decomposição e que já começou a chamar a atenção dos investigadores. A partir disso, foram feitas várias diligências. A Polícia Civil já tinha um suspeito de quem poderia ser seu autor e a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de quem poderia ser seu autor desse crime. A partir disso, a gente fez essa verificação, confirmou que se tratava de uma pessoa de altiva percosidade. O homem preso escolhe as vítimas de forma aleatória. Mas tinha uma preferência por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele trabalhava com atletas de reciclagem, pequenos bicos na região da 44, ali na região norte. E utilizava esse carrinho para poder transportar esses corpos e salvar na região de matas. Pelo menos, um dos crimes teria sido cometido no barracão onde o homem morava, no setor norte ferroviário, próximo da rodoviária de Goiânia. A nossa equipe recebeu autorização para entrar no local onde esse homem que foi preso morava. Ele estava aqui, segundo os vizinhos, há cerca de seis meses. Esse era o local que ele morava, local também que a namorada vinha visitá-lo. Essa aqui é a cama, está do mesmo jeito que nós a encontramos aqui. E é um local onde ele utilizava para receber algumas visitas e também para o uso de entorpecentes. A polícia acredita que nesse cômodo, nesse quarto, que é apenas um quarto e também um banheiro, pelo menos um dos crimes teria acontecido aqui nesse local. Tanto é que as imagens cedidas pela polícia mostram essa escadaria de três degraus que passou pelo exame de luminol. O pessoal usou aqui o luminol que constatou que tem sangue aqui nesse local. Então a polícia acredita que nesse ponto o homem pode ter matado uma das vítimas aqui, levado essa vítima para o banheiro e ele utilizava sempre desse carrinho. É um carrinho de coleta de reciclados que ele utilizava para desovar o corpo depois que tirava o corpo do local. A casa onde ele morava é essa. Tem uma cama, tem também aqui um sofá, tem violão e os pertences também desse homem que por enquanto não teve o nome divulgado pela polícia porque as investigações ainda acontecem. A polícia acredita que além dessas três vítimas que já foram identificadas, outras duas também podem ter uma ligação direta direta com esse homem, com esse suspeito agora preso. Esse era o carrinho que ele utilizava. Esse carrinho foi utilizado durante muito tempo para trabalhar, mas também era utilizado segundo a polícia para levar os corpos aqui do quarto para locais onde seriam então desovados. Alguns dos corpos que foram encontrados já estavam em estado avançado de decomposição, o que aponta pelas investigações que os corpos poderiam ficar aqui guardados nesse cômodo para depois, assim que ele tivesse a oportunidade, fossem levados para um outro local para lá serem desovados. Os vizinhos aqui nos contaram que estão em choque, eles não tinham uma relação de proximidade com esse homem, eles não conheciam esse homem de perto, mas viam ele transitando, até porque ele saía todo dia para trabalhar aqui desse local para um espetinho que fica a poucos metros aqui desse local onde ele estava morando há seis meses. A nossa equipe acompanhou de perto todas essas investigações, vem acompanhando e conversando também com a polícia. A gente vai mostrar mais uma vez o local, é um local onde ele morava, que tem uma cama, tem uma geladeira, aqui também tem alguns pertences desse homem que foi preso, como celulares, cigarro, isqueiro, remédio, um papel higiênico também. E mais uma vez a gente cita para vocês, a nossa equipe conseguiu entrar aqui com exclusividade e também com a autorização dessa pessoa que conhecia de perto esse criminoso. E esse aqui é um local que foi muito explorado pela polícia técnico-científica e pela perícia. Eu estou aqui vendo sangue, eu não vou mostrar, a gente não vai mostrar por uma questão de respeito ao nosso telespectador, mas como eu disse agora há pouco, o exame foi feito aqui com o luminol, eu vou subir aqui para mostrar. Esse local aqui, a polícia acredita que pode ter sido utilizado para alguma coisa, alguma prática, não sabe ainda se dizer o que é. Mas esse aqui é um banheiro que era utilizado pelo homem. O sangue que eu estou falando, é um sangue que está aqui, já foi naturalmente colhido pela polícia todo o material genético para que a polícia conseguisse montar esse quebra-cabeça e entender. Mas a polícia acredita que esse homem preso pode se tratar de um serial killer. Ele já tinha outras três passagens, essas três por homicídio, confirmadas, e agora a polícia investiga mais três, o que somaria seis homicídios nas costas desse homem. Agora, a polícia acredita que mais crimes possam ter ligação com esse homem preso, até porque a polícia já tem uma linha de investigação, porque um dos corpos também encontrados pela polícia, ele foi encontrado enrolado em um lençol de um hotel, que fica aqui perto, onde, segundo a polícia, esse homem preso, repito, ele não teve ainda o nome divulgado e nem também as imagens dele divulgadas, ele frequentava muito esse local, frequentava muito esse hotel. O pessoal do hotel chegou a confirmar para a polícia de que esse homem teria saído de lá com um desses lençóis. Lençol esse, que foi encontrado nesse corpo, enrolado nesse corpo, e levou a polícia diretamente para esse suspeito que já vinha sendo investigado pelos policiais. O delegado disse e confirma que se esses outros casos forem confirmados de fato, nós estamos diante de mais um serial killer. O homem preso havia começado um relacionamento há pouco mais de duas semanas. A nossa equipe conversou com exclusividade com a mulher que estava namorando o criminoso quando ele foi preso pela polícia. A mulher se disse chocada e nem de longe poderia imaginar que estava dormindo com um assassino. Em nenhum momento ele me tratou mal ou, quem sabe, me sentia ameaçada. Não, de forma alguma. Ele me tratava muito bem e muito respeitador, por sinal. Isso aí foi algo que me deixou, na verdade, assim, em choque. Em choque foi em saber que eu estou num ambiente onde, segundo as informações, ele cometeu essa loucura. O criminoso e a mulher dormiam no mesmo lugar onde, segundo a polícia, teria sido palco para os crimes bárbaros. Graças a Deus que comigo não aconteceu nada além desses constrangimentos, mas, assim, eu já considero desde já algo passado, né? Algo que me aconteceu e que fica de verdade, assim, como... como despertar. Segundo a polícia, o homem já respondia em liberdade por, pelo menos, outros três homicídios. Um ocorreu em 2007, outro em 2008 e outro em 2014. Estava no regime semiaberto e, a partir das investigações e da denúncia, mostrou que realmente trata de uma pessoa de alta inspeclusidade. Em seu interrogatório policial, ele confessou a prática de um dos crimes que foram investigados, porém, negou a autoria dos demais. Então, as investigações continuam com a finalidade de esclarecer melhor esses outros crimes, bem como que a denúncia que chegou até a Polícia Civil fala que são cinco vítimas. Então, foram encontrados três corpos naquela região com o mesmo modo operante de execução desses crimes. Então, possivelmente, a gente está investigando, verificando se tem mais vítimas para, posteriormente, terminar essa investigação e verificar quantos vítimas realmente são, foram praticados por ele. A namorada diz que sabia que o homem com quem ela estava se relacionando respondia por alguns crimes. Eu ficava perguntando para ele, sim, mas assim, e essa tornozeleira? Ficava até brincando, ele falava assim, e esse relógio? Aí ele falava assim, não, isso aqui foi uma loucura que eu fiz o tempo passado, mas assim, já passou e eu estou pagando direitinho. Eu falei, mas você não vai me falar sobre isso? Não, ele disse, não, outra oportunidade, não, outra oportunidade. A polícia diz ter certeza de que mais homicídios podem ter ligação com o homem preso e esse pode ser mais um caso de um serial killer aqui no estado. Se realmente confirmar esses dois homicídios, tendo em vista que ele confirmou só um até agora, as investigações apontam que realmente ele pode ser o autor desses outros dois homicídios e tiver mais vítimas, com certeza, pelo modo que ele atua, perseguindo essas vítimas, sempre do mesmo modo, sempre procurando umas vítimas determinadas pode sim confirmar como sendo o serial killer. que ele atua, não, não, não. Não, não, Legenda por Sônia Ruberti